Hoje em dia, se a gente for procurar, existem vários tipos de depilação, com a cera, a laser e por aí vai. Por isso, muitas pessoas têm dúvidas na hora de escolher qual tipo de depilação fazer. Hoje vamos mostrar duas técnicas de depilação. Uma delas é a laser. Ele vai agir através da melanina, né? Ela que vai absorver o calor do laser e vai eliminar a célula que produz o pelo, né? Então, com o passar das sessões, essa célula não produzirá mais e a gente consegue atingir um resultado de 85% a 90% do total que a gente tem. Em média, o procedimento completo é feito em oito sessões, mas isso varia de acordo com cada cliente. Pode variar tanto para mais quanto para menos, porque cada pessoa tem a sua fisiologia, né? Mas a média geral é oito sessões. A Lana faz a depilação a laser há um ano. Segundo ela, esse tipo de procedimento traz algumas vantagens. Como ela é uma depilação definitiva, né? Então, para as mulheres principalmente que têm aquela preocupação de sempre estar depilando, ela é mais interessante pelo resultado, é mais eficaz e de não voltar os pelos, né? Volta, mas é muito pouco comparado com cera ou algum outro método de retirada dos pelos, né? Mas é bom lembrar que é preciso ter alguns cuidados antes de fazer esse tipo de depilação. Dependendo do uso de alguns medicamentos, né? Antibióticos, pessoas que estão utilizando ruacutan ou utilizando algum ácido na região que vai fazer, pele bronzeada, né? A gente evita fazer também pela questão da melanina, porque ela vai absorver maior calor, então pode ocorrer uma queimadura. É preciso pesquisar bastante e conhecer bem o procedimento, porque ele é contraindicado em alguns casos, como, por exemplo, grávidas, pessoas que estão tomando antibióticos ou têm tatuagens. Pelos claros também, sem pigmentação, né? O loiro, o ruivo, pelo branco, esse não é recomendado porque não tem um resultado satisfatório. Estou gostando até, comecei por uma região e já estou indo para outras. Outra técnica que vamos mostrar é a da fotodepilação. Quem faz diz que é um método que quase não dói. Ajuda bastante as pessoas que têm pelos encravados e já dá para ver o resultado logo na primeira sessão. A fotodepilação é um método onde o pelo é eliminado através do calor da luz. E não são somente as mulheres que têm procurado a fotodepilação. Os homens também se incomodam muito, né? Com os pelos encravados, assim, no pescoço, na barba. Os atletas que querem ficar, assim, sem pelo nos braços, peito, abdômen, costas. Nós realizamos todas essas áreas também. Assim como a depilação a laser, a fotodepilação também tem contraindicações. Quem não pode fazer? São mulheres grávidas, pessoas que estão com a pele bronzeada. O bronzeado que eu digo é aquele bronzeado recente, que a pessoa se bronzeou, foi para a piscina, esse final de semana alterou a cor da pele dela e aí ela não pode, por exemplo, fazer a sessão amanhã. Mas ela poderia estar realizando a sessão após 15 dias. Porque daí já é considerado um bronzeado persistente e aí pode fazer sem problema nenhum. Apesar disso, ainda segundo a Aline, a fotodepilação tem algumas vantagens. Além da fotodepilação ser indolor, né, que é um método, assim, que praticamente não dói, é uma depilação de longa duração, que você já tem resultados na primeira sessão. Na primeira sessão você já vê que os pelos falham bastante. Também, assim, ajuda muito naquelas pessoas que têm foliculite, pelos encravados. E outro benefício também é que a luz pulsada, ela vai, assim, ajudar a clarear aquela pele que está escurecida pela cera, pela gilete. E ela também vai estimular o colágeno e a elastina da pele.